2. A velha música Ai minha cabeça, o que aconteceu? Tamo acordando aí galera, bom tava de ressaca Bebeu muita pinga ontem à noite Bom, acho que só resta uma coisa, insistir Tentar achar uma saída Maluco do céu, tem um círculo e vela De ritual no chão E tem uns caixão dentro de uma oficina de desenho animado O que que esse bagulho tá fazendo aqui? Eu vou pegar meu machado O que aconteceu?